Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. A lei do amor. Augusto e Vitória se surpreendem ao verbete. Eloy e Pedro constatam que Tião deu fim a todos os documentos da galeria. Tião sugere a Letícia que ela invente que rompeu relações com ele para reconquistar Tiago. Alindo avisa a Ventura e Nick irá fugir. Ciro finge que deseja voltar para Vitória. Misael tenta convencer e aralugar a garagem para Gustavo. Tiago descobre por Camila que Letícia alugou um flat. Pedro proíbe Magnolia de dar ordens a Jader. Augusto e Vitória se surpreendem ao verbete. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.